Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade. Nosso assunto é abordar a verdade toda semana e eu espero que vocês estejam preparados pra isso. No assunto de hoje, galera, nós vamos mostrar alguns vídeos interessantes sobre a loucura do mundo gospel. Antes de nós continuarmos, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem os sininhos para notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, nos dias de hoje tem tido muitos falsos profetas enganadores, né? Falsos profetas que prometem coisas que muitas vezes parecem ser da parte de Deus, mas não são. Vamos dar uma olhada nas patifarias do mundo gospel. Nada por Deus do que muito velho aí, ó. Deus tá tirando os velhos que se afastaram pra colocar uma geração pura. E aí E aí Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SHUT!!! Eita, melzinho do amor, tô indo pro monte consagrar agora Trago teu amor em três dias Ele é banduque, né? Ele é plominência Pra você, que a sua relação está fria Que você e teu esposo, você e tua esposa deitam na cama como amigos Você vai botar na comida dele, você vai botar na comida dela E por apenas 50 reais, tu vai levar esse vidro desse mel consagrado Melzinho do amor, pode tu entender esse mistério? Terra! Não sei Eu vou falar uma coisa pra você Eu vou falar uma coisa pra você e Deus Eu posso fazer Roboão ver a rei Eu posso fazer Roboão sentar no trono Eu posso fazer Roboão, enriquecer Mas o dia que ele esquecer Que sou eu que faço tudo Eu castigo ele Olha, eu vou falar uma coisa pra ti Eu aceitei o teu pedido de perdão Eu aceitei a tua humilhação Porque eu já te disse que te chamei pra ser empresário Eu já te disse que eu te chamei pra ser rei Mas eu tive que te apertar Eu apertei, eu apertei, eu apertei Pra você saber que a minha mão é pesada Alguém disse assim, ó Agora eu quero ver ele sair da lona Eu quero ver ele sair desse reva Eu te dei talento Não foi faculdade, não foi curso que te ensinou Fui eu mesmo que me revelei pra ti Agora eu vou te perguntar Até quanto? Há uma inconstância dentro da tua alma Tu fica firme, o diabo tenta botar você fraco Você se levanta, o diabo tenta fazer você cair Eu te trouxe de tão longe pra você estar aqui Pra me falar que você dentro dessa palavra Jeroboão, tá tramando contra ti Alguém que fazia parte Saiu do meio Pra se declarar rival Rivalidade, inimigo Guerra Reva a cancha Alguém que não tinha o sonho Alguém que não tinha o projeto Não tinha o plano Roubou o teu projeto, teu plano Tua ideia Deca lá, sobre Mas nesse momento de caos Foi o momento que a gente mais virou íntimo É o momento que você tá mais crente É o momento que tu tá mais me servindo E é assim que eu quero que você fique Quando eu te honrar Tem que continuar bonitinho desse jeito Mas tem que buscar minha face mais ainda Porque eu vou falar contigo isso Que daqui pra três meses Eu vou permitir tu sentar de novo na cadeira Daqui a três meses eu vou permitir você Sentar de novo lá no lugar que te tiraram Fizeram uma justiça Com você Pegaram o teu nome Fizeram uma fraca tua Pra te tirar Pra roubar Eu vou fazer você sentar na cadeira de novo E aí A garantia é um, que eu tenho aqui, eu vou abrir pra abrir a boca da minha conta do céu. Já na ancha. A bola, 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 a bola. Deus cê, a bola, ao céu. Tchau, tchau. 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 na escola, usa na rua, tem a roupa daqui, é mesmo a roupa da rua, sabe por que minha filha? Porque você não foi chamada pra poder produzir a sede, você foi chamada pra exalar o bom perfume da Rosa de Saró, do Lírio dos Vales, minha filha. Não me pague ainda, me pague, entendeu? Pode mandar ele me pagar, esse cabelo. Vai lá, dá o p***, chupa o p***, e não quer pagar, que história é essa? O que é irracional? Chega de cobre, não chega. Porque tem muita gente aqui que tá soltando a mochila, Deus me falava nesta tarde, muitos estão abandonando, Nitséssica, a mochila, e o meu Deus, a mochila, e o Senhor dizia, a mochila da promessa, da Iarabasson, de Eribianda, Ibiacera, muitos estão deixando de lado aquilo que eu falei da Iarabasson, mas é tarde de você pegar mochila, é tarde de você resgatar aquilo que você deixou da Iarabasson. Iriandia, Iaga Sérvia, Iba pra trás, Deus tá dizendo, ei minha filha, eu estou te dando uma oportunidade, pra tu pegar a mochila, pra tu pegar a promessa, e continua a deraba, darabosheradekai. Ei, José, não larga a promessa. Ei, José, não larga a mochila. continua firme a vitória vem várias pessoas, ai, é forte várias pessoas da tua família ai, anamadagassura babalabahai, vão dar testemunho de vitória anamadagalagassura irmã Silvia Bonfim, Deus diz assim pra ti que ele é contigo anamadagassura ai, eu vejo você se alegrando anamadabalabashara babalabahai, eu vejo você se alegrando anamadagalagassura babalabahai, eu estou entregando hoje os decretos de Jeová eu entrei pra entregar o manto eu entrei pra entregar decreto anamadabalabalagassura babalabashaya anamadagassura anamadagassura irmão, hoje a campanha é 24 de 90 se tu pode colocar 25 pode colocar, é pra obra de Deus aqui não é pra mim aqui é pra obra, o diabo trava mas enquanto eu estou aqui eu estou escutando barulho de espada barulho de espada barulho de guerra batalha travada no meio o diabo, ele vem e coloca barreira ai, o que que os anjos fazem? rabassubia o anjo vem com espada assim, ó, 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 ó o anjo vem cortando a nuva escura robône de queridosôbia arabassu e derefácia o anjo vem cortando a cica a nuva escura arabassubia andarabia e você vai passar oramporóquia tem pessoa, né, que fica falando que a gente tá mentindo quem tá mentindo é você vai se converter diante da presença do senhor toma cuidado no corona não bate aí na tua porta com a tua língua grande toma cuidado, viu você tá mexendo com a mina dos olhos de Deus se você quiser assistir o vidro você assiste se você não quiser você não assiste não quando eu tô mandando pra você sua enxerida sua rebelde sua carnuda você é uma carnuda entendeu? você é uma carnuda você não sabe nem quem é Jesus Cristo você nunca aceitou ele e nós estamos falando a verdade Jesus diz conheça a verdade tu não sabe nem da verdade isso é pra você que maimura tá? sua maimuradeira quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus quer falar tô eu hoje descendo com justiça sobre a terra esqueceram que eu tenho a chave lá vai show e night eu tenho a chave da vida e da morte lá vai show e night eu desço com fogo com justiça na terra light eu sou deus que lua e depois que deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma aleluia me tolere me tolere eu tô pra pegar um aqui hoje e bater de poder de Deus uma pessoa cega que está assistindo o culto acabou de ser curado eu tô tentando ler a bíblia mas você fica aí falando língua estranha é a hora que eu vou ler você fica aí falando língua estranha aí eu não consigo ler você quer ver você quer ver como é que poder de Deus ninguém rouba abraça quem está do teu lado e diga cala a boca irmão para de dar glória a Deus para de falar língua vai piorar quer ver? cala a boca cala a boca quer ver? cala a boca 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 cala a boca